A reforma tributária, a gente também tem que discutir a reforma da justiça e um senador também envolvido nas questões locais, nas demandas locais dos paranaenses. O senhor tem um minuto para a réplica. É bom que o povo saiba quem é de verdade e como pensa e age aquele que quer ser senador da República. O senhor fez camanga com o Dallagnol para condenar sem prova, de forma injusta, o presidente Lula. E fez isso para quê? Para ganhar o ministro do Bolsonaro, para virar ministro do Bolsonaro. O senhor foi considerado um juiz parcial e incompetente, envergonhou o judiciário, porque não respeitou a lei durante o processo. Queria ser senador em São Paulo, mas a justiça mandou o senhor de volta para o Paraná. O senhor nunca olhou na fatura de luz? O senhor não sabe onde mora? O senhor tem falta de convicção de ser paranaense? O povo do Paraná merece respeito.